Olá pessoal, o meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Aqui conosco está a Fabiana. Seja bem-vinda, Fabiana. Bom, eu trabalharei com vocês as características da Física no Enem. Hoje a nossa aula de apresentação, ela trará para vocês principalmente como serão as nossas aulas aqui. O momento do Enem traz não apenas aos alunos do terceiro ano do ensino médio, mas também do segundo e do primeiro, o momento de ter acesso às matérias que serão cobradas, ao formato das questões, a como essas questões são elaboradas, de maneira a trazer para você segurança na hora de fazer essa prova. Nós aqui trabalharemos juntos a distribuição dos conteúdos na prova do Enem. Vou tentar familiarizar você com as dinâmicas das questões que são apresentadas por eles. Eu trarei questões constantemente em todas as aulas para que nós possamos resolver essas questões e termos segurança no final do nosso processo. Nós vamos estabelecer estratégias de ensino-aprendizagem com a intenção de fazer com que você fique realmente, se aproprie daquele conteúdo, fique seguro no momento de responder aquelas questões. E aqui a gente vai divulgar os conteúdos e como nós trabalharemos agora no nosso primeiro bimestre. Vamos lá. A primeira ideia que eu tive foi de tentar descobrir com vocês algumas, resolver na verdade, algumas questões que são sempre colocadas pelos nossos alunos. Então, eu fiz em formato de questões. Qual é a área do conhecimento em que a física se encontra? Bom, a primeira coisa que você deve saber é que a física está nas ciências da natureza. As ciências da natureza é dividida em três partes. A física, a química e a biologia. A biologia trata dos seres vivos e o seu habitat natural. Então, ali você vai mexer com todos os tipos de seres, seres animais e vegetais. A química já trata da composição desses seres vivos e a sua estrutura molecular. Ela vai ensinar como essas estruturas moleculares se formam. E a partir daí, a física pega um gancho. Ela não trata especificamente de um dos tipos de seres, mas ela trata da observação dos seres na natureza. Então, a gente diz que a física faz uma observação sistemática dos fenômenos naturais. Esse é o objeto de estudo da física. Todos os fenômenos que acontecem na natureza nos levam a vários conhecimentos que nós temos hoje. E esses conhecimentos é que são aprimorados dentro do estudo da física. Bom, em qual dia é aplicada a nossa prova? A prova de física é aplicada no segundo dia, juntamente com a prova de matemática. Então, teremos 90 questões neste dia. Serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. É importante que a gente entenda que são 45 questões em química, física e biologia. Bom, dessas 45, existe uma média. Nem sempre é exatamente o mesmo número de questões dentro da matéria de física ou de química ou de biologia. A gente tem uma média entre 14 a 16 questões de física por prova. A cada exame, eles alteram, cobram mais um conteúdo ou o outro. Mas, de qualquer forma, a média está entre 14 e 16 questões por prova. E tem uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que é o tempo de prova. Nós temos 5 horas para resolver as 90 questões. Quando você pega 90 questões e divide essas questões no tempo de 5 horas, você vai ter 3 minutos aproximadamente por cada questão da hora que você estiver fazendo as resoluções. Então, é muito importante. Você não pode perder tempo. O tempo para a gente é primordial. Você perde tempo numa questão, ganha em outra, se esforça para aprender as estratégias na hora da resolução das questões para que você consiga fazer os testes de maneira bem assertiva. Bom, qual é o tipo de questão que costuma cair na nossa prova? As questões tendem a ser contextualizadas, interdisciplinares, conteudistas e qualitativas. O que isso quer dizer? Bom, contextualizadas, todos já têm mais ou menos uma noção. Existem, na hora de formarem a questão, um processo, uma ideia principal, e aí dentro daquela ideia principal são inseridos os dados. Você sempre vai ter contando alguma história e os dados daquela questão ali dentro, daquela história que está sendo contada. Então, você nunca vai ter uma questão solta, calcule isso, resolva aquilo. Não, ela sempre vai ter dentro de um processo qualquer, uma cobrança de questão logo à frente. Então, nós teremos que trabalhar isso com muito, muito cuidado, porque quando eles montam essas questões, a primeira coisa a ser chamada a atenção é o tamanho dos textos. Os textos ficam longos e a interpretação desses textos é que nos traz a pior dificuldade, porque nossos alunos se perdem na leitura do texto. Então, eu peço, tenhamos paciência na resolução desses textos. Se o texto é muito grande e a gente pula para uma próxima questão, quando a gente volta já vai ter muito menos tempo, porque a gente foi desenvolvendo a prova naquele processo. E se você perde esse tempo, depois você não consegue resolver essa questão. Então, a cada questão que você for fazer, leia pacientemente e resolva a sua questão. Certo? Bom, outra coisa muito importante é a forma qualitativa das questões. Não tem sido cobrado muito cálculo. As questões, ultimamente, têm trazido muita teoria. O cálculo é cobrado de uma maneira bem mais fácil, mas, às vezes, nós precisamos das fórmulas daquele determinado conteúdo para conseguir raciocinar matematicamente, mesmo sem a necessidade de fazermos a conta matemática. Então, atenção ao cálculo é muito importante também. Atenção à resolução da leitura, para que toda a questão seja bem desenvolvida. Certo? Bom, eu trouxe aqui um exemplo de questão. Esse exemplo de questão, ele vem ilustrar isso que eu estou falando. A contextualização da questão e as formas de interpretação. Então, nós leremos essa questão com calma e eu mostrarei a resolução dela com todas as nuances que ela possa te apresentar de dificuldade na hora da interpretação. Então, vamos lá. Essa é uma questão do Enem PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, do ano de 2014. Vamos lá. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão do monóxido de carbono, CO, em dois percursos, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras. Bom, o que foi que esse texto falou? que você tem um pesquisador trabalhando com um motor que está tendo alteração de temperatura e de velocidade e ele quer saber como são as emissões do monóxido de carbono durante esse processo. Só que ele colocou duas situações. Uma de aclive, subida, e outra de declive, descida. Como que são as figuras que ele trouxe aqui? A primeira figura que ele traz é a figura de um gráfico. Então, eu tenho que aprender a decifrar o gráfico. Vamos lá. Preste atenção. Primeiro, importante, a linha cheia é o aclive. A linha pontilhada é o declive. Repara, vamos analisar o aclive. Repara qual é o ponto. Vamos aqui. Qual é o ponto que nós vamos começar a medir? Aqui nesse ponto, eu tenho... Desculpa. Aí, acertei. Nesse ponto, eu tenho o primeiro local da medida da temperatura do motor. O que está acontecendo na medida em que esse motor está funcionando? A emissão do gás CO está de 0 até 40 e a temperatura está de 0 até 70. Esse primeiro momento, eu tinha um pouco mais do que 30 graus de temperatura do motor. Se eu pegar um próximo momento aqui, o que acontece com a temperatura do motor? Ela passou para 40. Se eu pegar um próximo momento aqui, o que acontece? Então, eu estou vendo aqui que a temperatura está só aumentando. Certo? Em contrapartida, se você olhar para a emissão de CO, você vai ter que, no primeiro momento, com a temperatura de 30, você teve uma emissão de 30 gramas por quilômetro. Então, você tem uma emissão alta de gás carbônico. Quando você chega nesse ponto aqui, você teve um valor menor do que 30, está entre 30 e 20. Então, o que aconteceu? Na medida em que você foi descendo na curva do seu aclive, a sua emissão de gás carbônico está diminuindo. A temperatura do motor foi aumentando e a emissão de gás carbônico foi diminuindo. Deu para entender? Bom, no declive, aconteceu a mesma coisa. Se você prestar atenção nos pontinhos do declive, você vai ter a mesma situação. Na medida em que o motor vai aquecendo, a sua emissão de gás carbônico vai diminuindo. Bom, a próxima figura. A próxima figura traz algo semelhante. Olha, a diferença dos dois gráficos é que aqui ainda é emissão de gás carbônico, mas aqui é velocidade média. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma variação da velocidade média em função da emissão de gás carbônico. De novo, a clive linha cheia da clive linha pontilhada. E, novamente, a mesma forma de raciocínio. Nesse ponto, eu tenho um valor x de 30 km por hora. Na medida em que eu pego mais valores aqui no meu aclive, eu descubro que a velocidade está aumentando na medida em que eu vou a velocidade aumentando na medida em que eu vou subindo esse objeto, subindo essa rua. E, na medida em que a velocidade aumenta, eu tenho uma emissão de gás cada vez menor. Repara. A emissão de gás está cada vez menor. Eu estou obtendo valores cada vez menores aqui. Certo? Então, vamos voltar para a gente interpretar de novo? Bom, a clive é igual a declive. Ó, igual, desculpa. A clive é linha cheia, declive, linha pontilhada. Se eu aumento a velocidade, tanto no aclive quanto no declive, eu tenho uma redução da emissão de CO2. De CO, perdão. aqui, na anterior, se eu aumento a temperatura, eu também tenho uma redução de gás carbônico. Certo? Então, o que está acontecendo? Tanto aumentando a temperatura quanto aumentando a velocidade, eu tenho menor emissão de gás carbônico. Bom, vamos ver as opções que eles apresentam. Perdão, esqueci de apagar o quadro. a partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes, maior emissão de poluentes, é aquela na qual o percurso foi feito com o motor. O motor estava aquecido? Sim ou não? Não. O motor estava frio com maior emissão de poluentes. Ele tinha menores velocidades médias? Sim, ele tinha menores velocidades médias. E a pista estava em declive? Não, a pista estava em aclive. Então, essas duas opções estavam erradas. Certo? Então, ele não é aquecido, não é maior velocidade e a pista é em aclive. Aqui está certo. Ele é frio, aqui está certo. Em menor velocidade, aqui está certo. mas a pista não é em declive, ela é em aclive. Então, está frio com menores velocidades e a pista estava em aclive. A clive sempre estava mais acima do que o declive que era linha pontilhada, lembra? Tá? E aqui, a última opção, frio, ok, maiores velocidades está errado e a pista em aclive, ok. Então, considerando isso, a gente sabe escolher qual que é o nosso, o nosso, a nossa opção correta. Certo? Então, aí a gente entra novamente na situação, vou apagar o quadro, é bom apagar o quadro, na situação da interpretação. Nós lemos um texto, esse texto tinha uma interdisciplinaridade muito grande, nós tínhamos a partir desse texto dois gráficos a serem interpretados, o gráfico da temperatura e o gráfico da velocidade média, e além disso, a gente ainda teve as opções que nos faziam ter cada uma delas, poderia nos incorrer em erro, aqui ele falava de aquecido, de velocidade e do declive ou do aclive, ou seja, eu tinha possibilidade de errar três vezes na mesma questão, na mesma opção. Então, toda a atenção é super importante para a gente nesse momento. Certo? Bom, vamos lá. Qual é o nível das questões que costuma cair na nossa prova? 46% das nossas questões costuma ser fácil e 43% delas costuma ser média. Só 11% delas costuma ser difícil. mas nós temos um problema. Todo mundo pensa que porque com 43 mais 46, nós temos uma grande margem para acertar as questões, mas se a gente acerta as questões que são consideradas difíceis pelo Enem, o cálculo do Enem entende que a gente deveria ter acertado todas as fáceis e as médias. Isso se chama teoria de resposta ao item. Nós temos que ter muito cuidado no momento em que nós estivermos respondendo as questões. Ser assertivo mesmo para que a gente não erre, para que a gente não tenha que ficar voltando naquela questão para a gente realmente responder com certeza. Quais conteúdos de física mais caem nessa prova? Em média são 48% do primeiro ano, 35% do segundo ano e 17% do terceiro ano. Eu coloquei aqui a sequência de conteúdos que nós iremos trabalhar nessas séries especificamente. Por quê? Como os outros conteúdos não são cobrados com muita frequência, às vezes são cobrados, mas não com muita frequência, eu vou tentar fazer um apanhado daqueles que mais caem para a gente. Então, no primeiro ano, eu vou colocar a cinemática que reúne movimento uniforme, movimento variado e movimento circular, vou colocar a dinâmica onde estão as leis de Newton e as energias que compreendem a energia cinética, a energia potencial e a energia mecânica. O segundo ano, nós temos a termologia ondulatória e a ótica geométrica, que é o que mais cai sempre. Já no terceiro ano, eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Essas são em base aos conteúdos que mais são cobrados frequentemente no Enem. Aqui no primeiro bimestre, como nós temos quatro bimestres, nós tentamos dividir todos aqueles conteúdos de forma a conseguir colocá-los todos e separá-los por bimestres. eu coloquei cinemática e dinâmica no primeiro bimestre, sendo vetores, movimento retilíneo uniforme com seus gráficos, o movimento retilíneo uniformemente variado também com seus gráficos e aqui eu vou acrescentar a queda livre e os movimentos independentes, as leis de Newton e trabalho e energia. tá? Este vai ser mais ou menos o nosso croquis de trabalho para o primeiro bimestre. É isso, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vamos nessa juntos, vamos trabalhar sério e nos encontraremos na próxima aula. aula.